Zilu resolveu enfrentar Graciele? Na fazenda é o amor. Olha, Zilu sempre foi de ficar na dela, mas chega uma hora que a coisa extrapola e você tem que se meter na conversa. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Diz-se que agora Graciele resolveu que a sede da fazenda é da herdeira filha dela, o Cofrinho, não é? Pois é, e que os filhos de Zezé vão ser expulsos porque lá dentro não tem mais espaços pra eles, que agora Zezé constituiu uma nova família com filhos e que tem que ter espaço pra criança, uma salinha, um cômodo vai ser a brinquedoteca, outro vai ser o quarto de hóspede quando a mãe dela vier aí, e o outro é o da filha. Zilu já tomou as providências porque ela falou que Zezé vai começar a reforma da fazenda e que vai construir um bangalô pra cada um dos filhos, um chalézinho. Zilu já orientou os filhos que não libere o quarto enquanto os chalés não estiverem prontos, porque depois cai no esquecimento. Enquanto isso, ela já está aprovando a reforma na fazenda e disse que vai começar agora, em janeiro, porque em fevereiro a filha nasce em janeiro, ela já quer ir em fevereiro pra lá, já com tudo reformado. E Zilu já tomou as providências e disse que vai bater de frente com ela, que afinal de contas, aquilo ali pertence aos filhos dela, são três. Então, três quartos da fazenda pertence a Zilu. Então, quem tem que estar mandando são os filhos de Zilu e não Graciele, com uma filha só querer determinar tudo na fazenda. Deixa aí o comentário de vocês.